Olá amigo da pecuária, aqui é o professor Cleto da ProRural, nós estamos hoje no Rancho Nova Jerusalém aqui, Palmas, divisa com o Porto Nacional, aonde está aqui iniciando um projeto, já começamos há alguns meses está na fase agora da confecção do tanque para irrigar pastas então aqui é uma área de 6 hectares de área útil que vai ser rotacionada, adubado e irrigado fique até o final que nós vamos estar mostrando como que está caminhando o projeto olha aí amigo da pecuária, nós estamos num riacho, aqui vai ser o local aonde vai captar água então veja que o projeto está caminhando, todo preservado, aqui já tem a licença, já tem a outorga para fazer tudo dentro das normas e se você quiser ganhar um boné igual esse da ProRural, é só escrever no comentário eu quero ganhar o boné da ProRural, todo mês tem sorteio olha aí, projeto caminhando, aqui no Rancho Nova Jerusalém que vai ser um tanque de peixe, na verdade para também usar para irrigação e ali em cima é a pista e hoje a máquina está aqui trabalhando e lá em cima vai ser o rotacionado adubado e irrigado, o projeto está caminhando bem foi feita a análise química do solo, de física agora vai fazer calagem, encheçagem depois adubação, póstor e potássio e depois plantio e depois entra nitrogenado, divisão de pasto parte da irrigação, está tudo caminhando dentro do esperado aqui vai ser a pista, é uma pista na verdade não é a pista oficial para andar a cavalo, tem uns tambores e ali em cima vai ter um pequetinho para vaca de leite ali embaixo tem um curral, onde vai ser também reformado colocar uma balança para a controle do gado mas é uma vista muito privilegiada embaixo tudo preservado, onde passa o rio que vai para irrigação veja que a coisa está caminhando bem aqui mostrando a estradinha para onde vai, onde vai ser a captação de água vocês vejam que nós preservamos, a preocupação é sempre preservar o meio ambiente e também aqui o proprietário pensa da mesma maneira por isso que nós estamos juntos fazendo um projeto para que seja produtivo, lucrativo então a preservação faz parte olha aí, então aqui o projeto acontecendo retroescavadeira trabalhando lá em cima que vai ser o rotacionado aqui é o curral antigo, nós vamos aproveitar algumas coisas, mas bem pouca madeira mas o que der nós vamos aproveitar, porque o objetivo da ProRural também é sempre trabalhar racionalmente e economicamente, porque se investe muito, obviamente o becuarista não vai ter resultado então aqui foi feito a grade aradora, retirado algumas pedras, aliás tem um pouco a mais ainda para retirar e agora é a aplicação de calcário, talvez nós vamos usar o óxido de cálcio foi feito aqui uma retirada um pouco de algumas madeiras, mas tudo dentro do porcentual permitido pela legislação aliás até menos do que permitido pela legislação está aí o preparo de solo feito e agora vem as outras fases do projeto tem algumas partes que tem mais morro, é isso, toda vez que tem morro tem que aumentar a potência do motor então tudo isso é muito importante, é na hora de fazer cálculo, tem que ser levado em consideração tem que fazer o levantamento flando no altimétrico lembrando que a ProRural faz projeto de pastejo rotacionado, adubado se tiver água, por que não irrigar? é só entrar em contato com o nosso escritório aqui é uma vista da parte mais alta vocês vejam que as árvores maiores, todas ficaram na área até pensando no bem-estar animal, fazendo sombra pro gado então é importante isso daí foi retirado só os arbustos menores então mostrando aí que sempre a gente tem que preservar e pensando nos animais e aqui aonde fizer a praça de alimentação é mais tranquilo porque tem sombra em vários pontos fica mais fácil de fazer o planejamento mas aqui o projeto do rotacionado já está feito e também da irrigação, agora é só por em prática a cerca da periferia já foi feita todo o perímetro, então vocês vejam que a cerca tem que ser fixa a gente sempre recomenda que a cerca do perímetro seja fixa para que não tenha risco dos animais se acabar a energia agora internamente pode ser a cerca elétrica com certeza olha aí como que está ficando prepara de solo e agora já está para a etapa calagem, gesso, plantio em breve e adubação então aqui as etapas foram análise química do solo, análise física pró-rural fez a recomendação de calagem, gessagem e adubação recomendação do capim dimensionamento do pasto dimensionamento das tubulações da irrigação motobomba, qual tipo de aspersor, distância de aspersor é assim que funciona para deixar de ser um produtor rural para tornar um empresário rural é importante investir em tecnologia lembrando que é muito mais barato investir em tecnologia do que comprar mais terra só lembrando você amigo da pecuária se você está gostando dos nossos vídeos se inscreva no nosso canal compartilhe com seus amigos deixa o like aí que é importante que a informação técnica chegue até todo amigo criador e lembrando que toda terça e quinta-feira nós temos vídeo novo no canal forte abraço e até o próximo